Para quem gosta de uma receitinha rápida e prática, tipo assim, lanchinho para as crianças, para um cafezinho da manhã, ou você vai passear e quer levar um lanchinho bem rápido, vem comigo que eu vou te mostrar. Além de tudo, esse lanchinho não tem glúten, não tem leite e não tem açúcar. Muito fácil, você vai colocar banana, óleo e ovos, está tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês conferem lá a receita certinha. Aqui eu coloquei uma colher pequena de canela, mas vocês podem estar colocando, tipo, cacau, por exemplo. Estou colocando farinha de arroz, mas vocês podem estar colocando, substituir por de aveia, mix de farinha, pode ser de amêndoas. Vocês podem ficar à vontade. Essa é uma receita que você pode alterar, né? Bem fácil mesmo. Coloquei também um pouquinho de fermento. E como eu falei, né? A praticidade de fazer bem rápido esse lanche, porque você pode estar fazendo na frigideira. Você unta a frigideira. Essa é a textura do bolo, né? E coloca no fogo bem baixinho. Você só vai mexer quando você tiver segurança, porque olha, ó, como ele fica bem sequinho. Quando estiver assim, você pode mexer, mas o fogo tem que ser muito baixinho. Até coloquei, dá pra vocês verem, que eu coloquei uma grelinha, né? Pra que o fogo ficasse mesmo bem baixinho. Olha só. Vou tirar aqui pra vocês verem, né? Na verdade, como ficou. Olha só, gente. Muito fácil. E muito fácil de ser alterada também essa receita. Vocês podem estar colocando umas castanhas, né? Ele fica bem fofinho, muito saboroso e muito saudável também, tá? Vão logo aqui, quem é novo no canal, vai se inscrevendo. Galera, vamos curtir, compartilhar essa receita, tá bom? Agradeço. Beijão e aguarde a próxima.